A sessão que acabamos de realizar aqui na Faculdade, integrada no Centenário da Faculdade de Letras, foi um momento simbólico em que plantámos uma árvore centenária e mais outras árvores, mais 35 árvores que foram atribuídas aos diferentes setores orgânicos da Faculdade, aos departamentos, aos centros de investigação e aos serviços. Procuramos naturalmente com esta iniciativa agregar a comunidade académica neste ano em que a Faculdade celebra os 100 anos da sua fundação e é uma forma de toda a comunidade, professores, investigadores, estudantes, funcionários, se juntarem e terem um momento de convívio também e de celebração conjunta, que acho que estes momentos também fazem parte para dar sentido à comunidade e dar identidade à própria Faculdade. Por isso foi um gesto muito simples, muito simbólico, um pequeno contributo também para a defesa do ambiente. A Faculdade tem assumido na sua responsabilidade social também as questões ambientais, desde a certificação energética, à instalação dos painéis fotovoltaicos, enfim, temos um projeto grande nessa área e também nas questões ambientais estamos a cuidar mais dos nossos espaços verdes e a dar pequenos passos para, enfim, para ajudar, não a saudar o planeta, como é evidente, mas a dar a nossa gota de água para esse designio que é importante para nós todos. Além da plantação das árvores, também oferecemos a toda a comunidade uma garrafa não plástica, é uma garrafa de alumínio com o logotipo dos 100 anos da Faculdade, para as pessoas usarem e para, também assim, contribuirmos para diminuir o uso do plástico dentro da Faculdade. Portanto, esperamos que as pessoas usem porque ficam com uma relação afetiva com a garrafa e, de alguma forma, evitamos continuar a comprar garrafas de plástico.